Gel de boa qualidade, sim, ajuda na durabilidade do procedimento, sim, tá? Ajuda na questão da responsabilidade, porque quando nós atendemos uma cliente, a gente tem total responsabilidade sobre aquele trabalho que a gente está executando, correto? Então, se a cliente, ela tem uma, por exemplo, um processo de, igual eu falei, de alergia, né? E essa alergia foi causada pelo produto, é de nossa responsabilidade ou de responsabilidade do fabricante do produto, né? E se o fabricante do produto, por exemplo, tem um registro na Anvisa, tem todo aquele trâmite, né? E, por exemplo, a sua cliente abre um processo contra você, você simplesmente vai provar, olha, mas eu estou usando um produto que a Anvisa liberou para me usar ele, né? Agora, quando você usa um produto que não tem registro na Anvisa, por exemplo, né? Você vai chegar lá e vai falar, o que? Olha, eu estou usando esse produto, mas esse produto não está liberado, esse produto não era, você está entendendo? Então, tem toda uma questão aí. E se vocês forem, é por isso que eu acho que todo profissional deveria não só fazer um curso de unhas em si, né? Eu acho que é o que eu estou falando, tem todo um processo aí atrás disso. Eu acho que todo profissional deveria fazer um cursinho de marketing, eu acho que todo profissional deveria fazer um cursinho de química, todo profissional deveria fazer um cursinho básico de anatomia das unhas. Por quê? Para poder conhecer mais essa área, porque não é só fazer um trabalho, né? É conhecer aquele trabalho que eu estou fazendo, é saber o porquê de cada coisa. Por que o gel tem que ficar na cabine 120 segundos? Por que tem gel que fica 60? Por que disso? Por que daquilo? Por que um gel que você lixa solta mais pó do que o outro? Por que algum gel dá coceira? Por que que acontece... Sabe? Então, acho que o profissional nessa área de unha, ele tinha que investir realmente mais em conhecimento para poder oferecer também qualidade para o cliente e não só qualidade, né? Oferecer também um respaldo, oferecer uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Saber, né? Explicar para o cliente de cada coisa. Eu acho que seria um diferencial para cada profissional, né? Eu acho que sim. 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 O que é isso?